Olha o que aconteceu, era ontem à noite, segunda-feira ali por volta de 8h10 da noite. Esse rapaz aqui, Wesley, faz entregas em uma loja de açaí, aqui na região do Jardim Planalto. E aí ele tinha saído para uma entrega, também aqui no bairro, próximo, aqui no Jardim Planalto. Quando ele estava ali fazendo a entrega, a pessoa estava pegando o dinheiro ali para fazer o pagamento, esses dois bandidos, esses dois atoas aí, bom para estar trabalhando, mas está roubando, atoa, esses dois homens foram, passaram, bicaram ele ali, né, visualizaram a presa, o alvo, e aí voltaram, já armados, anunciando o assalto. Fizeram limpa nele, levou ali celular, levou carteira e tudo. E aí, como é que foi? Acharam também a chave da moto que você usava para fazer a entrega? Sim. Eles levaram a moto, celular, cartões, habilitação, e só não foi pior porque a cliente, na hora que eu vi eles vindo para assaltar, eu levantei as mãos para que ela pudesse ver. Assim que ela viu que eu estava sendo assaltada, ela correu para dentro, porque senão teria também entrado na casa dela e feito muito pior, né? E assim que ela correu para dentro, ela não chamou a polícia, não? Ligou para a polícia. Ligou para a polícia imediatamente. Só que eles demoram em torno de 15 minutos para chegar. E aí foi tudo muito rápido? E foi tudo muito rápido. Acabaram levando a sua moto que você usava para fazer entregas? Sim. Levaram a moto e o meu aparelho telefônico. Você já tinha passado por essa situação? Não. Primeira vez que eu passo por essa situação. Qual que é a moto? É uma CGFAN 160 prata. Tem a placa de cabeça? RBQ 2E55. Olha só então, Luares, esses dois bandidos aí levaram a moto desse rapaz trabalhador, de onde ele tira o sustento. E aí ele faz o apelo para quem tiver informações, quem tiver visto. A gente tem imagens. Tem imagem, inclusive, também de uma câmera de monitoramento ali próxima à casa, em que mostra ali a ação dos bandidos, a covardia com que eles fazem ali o roubo desse rapaz. Quem tiver informações aí e vê a moto aí, pode estar entrando em contato com a gente, entrando também em contato com a polícia civil, porque a sensação que fica é de impotência, né? Sim, uma indignação. Porque acaba que não pude fazer nada, estava ali de mãos atadas e também, dependendo da forma que eu agisse, eu colocaria a vida de mais três pessoas em riscos. Que é algo muito ruim. Luares? Ô, Branquinho, só para a gente finalizar, então. Então, na verdade, o cliente realmente existe, né? Foi feito o pedido e na hora que ele estava entregando o pedido é que os bandidos chegaram. Sim, sim, sim. Nada a ver, né? O trabalho de rotina dele ali, comum, o cliente pediu tudo, foi fazer entrega. Infelizmente, esses bandidos aí, à toas, esses vagabundos, eles ficam pelas ruas filmando, né? É, olhando quem ali está numa situação de fragilidade, numa situação em que dê mais facilidade para eles cometerem o roubo. E foi o que aconteceu. Uma fatalidade, ele está fazendo a entrega e aí, eles passando, viram que era um alvo fácil, realizaram o assalto ali, chegaram com o elemento surpresa, apontaram a arma e acabaram levando tudo. Agora, tomara que a polícia, inclusive, ele já registrou o boletim de ocorrência, tomara que a polícia consiga encontrar o instrumento de trabalho aqui do Wesley. Olá, Luares. Pois é, então você, olha aí, aí está a moto dele, caso você tenha a informação sobre o paradeiro dessa moto, você pode ligar no 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou 190, que é o telefone da Polícia Militar. Porque muitas vezes, Branquinho, os criminosos, eles criam perfil e começam a pedir comida via aplicativo. Só que, na verdade, é uma casinha. Quando o entregador chega, eles anunciam o assalto. Nesse caso, realmente existia o cliente.